Parece ser um bocado alto. Boas pessoal, eu sou o Eevee. Sejam muitíssimo bem vindos... para uma morte. Estava a dizer, sejam muitíssimo bem vindos para mais uma gameplay da Uncharted. Isto começa bem, não haja dúvidas. Anda para aqui. Começaram logo assim. O vídeo a morrer. Ah vai. Portanto, nós temos que irmos ligar a eletricidade. Os Nazis não pagaram a conta. Diz o... O Nathan. Oi. Caraca. Vou usar a respirar mais rápido. Não. Este gajo é pior que o Homem-Aranha. Espera isto. Com que facilidade. Que ele trepa isto. Ah... Não. Para baixo. Ok. Agora. Agora que isto é um bocado alto. Se ele cai. É capaz de se alejar. 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 Não podemos sair de novo. Não podemos sair de novo. Não podemos sair de novo. Estão de novo. O que há de novo havido por aqui? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? É capaz de se alejar. O que aconteceu aqui? O que deu a ser? Por onde é que eu tenho que ir para acolá? Bolas 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 Ok Você? Sim. Tá. Ah! São os gajos mais que as mães? Esta deve ser a sala de generator Ah! Oh! 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 Mas que as mães? E agora? Estão todos? Parece que sim Tem que ir para aqui, né? Ok Ok Anda, anda que eu sei que vai aparecer aqui Opa Ah! Ah! Nem penses, nem penses Ah! Vamos ver aqui as munições Ok Oh! Tchau 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 Não, não para aqui Ah, que burro pá, que burro Tem que recomeçar tudo de novo Que grande chunga Não, não para aqui Ah Ah Agora Ah 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 Anda cá Não fugas Ah 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 O que é isso? Espero que não apareça mais nada agora Oh cara, essas coisas devem ter chegado a eles Como posso sair daqui? Que tal é esta? Olhe para os bichos Veja o que vai vir agora O que é isso? fazendo o trabalho para mim só. Nenhuma barra vai partir desta ilha. Eu destruí todos eles, e me derrubou a cidade de Cursed City. Eu acho que é uma grande maldade que nunca derrubou esses filhos. Em minha última hora, eu agradeço a minha alma a Deus. Que Ele tenha desigualdade em este lugar inolente. Francis drank. Ai ai. Ah, não. Não de novo. Ah, que? Tu? Onde que estás? Oh, oh, oh. Vai da volta. Fogo! 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 Ok, já podemos sair. Hum... Portanto, acho que não tem aqui mais nada que a gente possa coisar. Não é... a ir embora daqui. É... A ir embora daqui, é. Não sei por onde é que é a saída. Portanto, acho que a gente vai ir daquele lado. Portanto, vamos por aqui. Não, porque a gente não tem nada. Então, a saída não é por aqui. Muito bem. Muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem. Muito bem, muito bem. Não é por aqui. Ela é pra continuar... ... pelo outro lado. Ou seja... Aqui. Está fácil olhar para a saída desta coisa. Está aqui outra sala. Espera aí. Espera lá. Será que aqui era onde nós estávamos? Vamos ver o filme, não era? Ele está a mostrar para onde. Não estou a perceber a saída disto. Está aqui uma porta que eu nunca tinha visto. Está aqui uma porta que eu nunca tinha visto. Nossa sala deve ser aqui. É, por aqui. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. O que é uma pena. Nath, sai daqui antes de ir! Elenna! Vara, se você não conseguiu manter o controle sobre uma garota pequena, não vai acontecer de novo. Confira-me. Desculpe por essa interrupção. Eu só quero agradecer a você por nos levar a El Dorado. Claro. Eu espero que você não se preocupe se nós... ...missar um pouco mais tempo. Só para desculpar você e seu parceiro de tentar qualquer coisa criativa. Tchau, irmão. Foi divertido. Sim. Sim. Nesse! Fica feliz! Vão ver a próxima vez não. Fica feliz! 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 Vou desculpa feliz! Ah! 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 Boa-dum, ba-dum! Ah! Opa! Opa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Nada disso, mas... Bomba. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Fogo 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 Oh. Ok. Ah! Vamos lá. Eles passam um pouco de buraco estes gajos. Vamos lá. Capítulo 20. Operação de salvamento. Barra de ouro. Quase lá mas é no próximo episódio. Bom pessoal. O vídeo vai ficar por aqui. Já sabe. Espero que tenham gostado. E a gente vê-se próximo. Ok? Fui! Tchau.